E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre e galera, estamos aqui com mais um vídeo, desta vez para um jogo chamado, não sei o que, King of Avalon, eu não sei que jogo é esse, nunca joguei e galera, é assim, agora é de manhã e quando eu ficar tarde, quando eu chegar da escola, eu vou fazer um vídeo de Minecraft, tá? Eu estou construindo uma casa, vai ser um vídeo de Minecraft Survival, o episódio 1, beleza? Mano, tem um negócio aqui, estou travando, meu Deus, caramba, Beleza, vamos lá, baixa? Ok, então galera, tem mais uma coisa, se inscreve no canal, se você não for inscrito, e dá like, tá gente? Ainda mais que agora já faz tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, então gente, vou dar um corte no vídeo, que se não, vai ficar muito longo. Então galera, já começou, vocês devem ter ouvido falar sobre a morte do rei Arthur, o reino está em caos, e olha só o que encontramos no cartelo, cartelo do Mordred, um ovo de dragão, rápido, vamos chocar, vamos preparar a cidade, construiu uma serraria para produzir madeira, letra para produzir madeira, selecionar, construir, ok, 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 opa mano, pera, mas aquilo ali, não é um ovo de dragão normal, assim, é um ovo de um gronca, velho, olha o tamanho do... O melhor, é um ovo de um morte verde, olha o tamanho do gronca, do ovo ali, beleza, hum, o que que eu tenho que fazer aqui agora? O que eu vou conseguir selecionar? Ah não, não selecionei o que eu queria. Eita, caramba, construiu um campo de batalha, vai, vamos treinar. Se não, eu vou matar todos vocês. Isso, isso, isso. Ixi, mano. Construiu a vez com as minhas. Pessoal, o nosso vídeo Minecraft Survival vai sair uns 5 minutos depois de eu ter saído da escola, tá? Depois de eu vim da escola. Aqui. O rei Arthur morreu. O rei Arthur morreu. Isso aqui é uma fazenda, uma fortaleza? Não, ali é uma madeireira. Aqui é uma fazenda. Reino. O que eu vi a espadinha ali? Suas fazendas e areias são ótimas para produzir recursos, mas quem tem tempo para esperar o dia todo? Vamos conseguir mais. Ah, mano. Tem que construir mais um. Ele vem do mato, velho. O que é que eu vou ocupar? Marça. Mas ali é uma fazenda, não é um carro. Eita, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Minha cidade. Caramba, mano. O que é isso? Credo, gente. O que é isso? Não estou entendendo nada. Minha cidade. Mano, o que foi aquilo? Mas que fortaleza, mano? Não sei onde que é isso. Por que com essa tesoura aqui? Meu Deus, mano. Eu estou revoltado aqui, mano. Não sei nada do que tem isso aqui. Ajuda e suporte. Meu Deus. Uau, mãe. Eu estou ajudando aqui a outra. Não vai rolar. Eu estou me enrolando. Mamãe, eu quero melhorar. Eu estou te tentando. Eu estou te tentando. Por que eu tenho um estábulo? Eu não tenho cavalo! Nada! Gente, desculpa pelo vídeo aí, mas só que está muito ruim de entender as coisas aqui. Eita! É um cofre? Não, não, não quero. E quando que esse... Mano... Aquilo ali é um... Aquilo ali é um... Jogo ou um desenho? Cabana do Dragão. Eita! 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 Mano, tem que ficar abrindo mais não, porque está vendo o que é? Melhor é que eu vou fazer pareja. Ai, eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia, eu não sabia. 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 Então, vamos... Eu nãoFT Dang. o que é isso? o que é isso? o que é isso? Tá construindo um estábulo de cavalos. Ah, uma roda. Vamos ver o que que eu vou ganhar. Ah, eu ganhei trigo. Não quero. Por favor, tchau. Foi muito bom conhecer você. Não sei. Ok, tá entendido. Esse barco aqui, o que que ele faz? O que é isso? O que é isso? Oh, mano, tá bugando esse jogo. Só... Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e falou. Tchau.